K. Alves, que recentemente participou do Big Brother Brasil, vem recebendo muitos mimos dos fãs após o fim do reality. Olha o tanto presente que eu recebi. Cara, vocês são muito top. Eu vou mostrar um por um aqui pra vocês. Vou fazer uma foto bem legal aqui. Porém, a jogadora de vôlei vem sendo bastante criticada nas redes sociais, tudo porque em um vídeo, que aparece instigando os fãs a comprarem presentes para ela, a atleta inclusive mostra a loja e o que ela escolheu, para que seus seguidores possam presenteá-la. Os fãs que perguntam aonde que eu quero as roupas de presente é aqui, tá bom, linda? Vou deixar aqui o arroba, já vai todo mundo te mandar direct, hein? Tá bom, vou esperar. Isso, aí ela já fala mais ou menos as roupas que eu gostei aqui, gente, ó. Mas olha só. Apaixonada, né, esses looks.